E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, vou abrir esse ribaú todinho aqui junto com vocês, vou fazer uma brincadeira, uma batalha com meu deck, olha meu deck aí ó, já já eu tenho ouro pra poder upar os meus bárbaros de elite, mas antes vamos começar a brincadeira aí, abrindo esse baúzinho de prata aí, e você que não é inscrito do canal, dá aquela moral se inscrevendo aí no canal, beleza, e deixando o like rapidinho, não leva nem um segundo, se inscreve e deixa o like, e você que já é inscrito, dá aquela moral também, compartilhando e dando like, beleza, ajuda demais, vamos no grátis aqui, vamos lá, show, isso aí ó, gigante, gigante real, espelho, opa, espelho, muito bom, carta épica né, no baú grátis, quem não gosta, vamos lá, 99 de ouro, goblin, do dardo, gigante real, veio 12, show, show de bola, agora vou abrir o de ouro aqui, vamos lá, 265 de ouro, arqueiras, gigante real, esqueleto, fornalha, muito bom, muito bom, vamos lá, abrir 8 de ouro, 277, cavaleiro, bola de fogo, gigante real e, tá maneiro, tá maneiro, agora vamos no baú da coroa, vamos ver aí o que que vem, 654 de ouro, 3 geninhas, morteiro, bárbaro de elite, opa, bárbaro de elite, não, bárbaro comum, agora bárbaro de elite, 41 bárbaros de elite, show de bola, fornalha, veio 8, tá maneiro, agora vamos abrir esse baú aqui, opa, tem que pedir carta hein, vamos lá, vamos pedir uma cartinha aqui, mega servo, tô focado no mega servo galera, quero upar logo, show, vamos lá, baú do, desse evento novo aí né, de dupla, 1620, 41 bombardeiro, bárbaro, show, flechas, ih, tá trolando a internet, será? 11 cabana de bárbaros, servos, pelo menos ninguém ganha lendário nesse daqui, alguém ganhou lendário nesse baú? Porque, meu Deus do céu, tá horrível, opa, vou poder upar o nível 5, muito top, muito top, então vamos lá, vamos abrir agora o baú gigante, vamos ver o que que acontece nesse baú gigante aí, Ai que burro, dá zero pra ele, vamos lá, 8 mil de ouro, 800 de ouro, flechas, bombardeiro, é, cabane, é, gang dos goblins, foguetasso, olha isso, esqueleto e, cabana de bárbaros e agora veio o gelo, galera, super céu não me dá mais lendário, impressionante isso, vamos fazer o seguinte, vou chamar uma batalha aqui, vou fazer, ó, uma brincadeira aqui com vocês, vamos lá, ó, Vamos ver quem ele tá pegando aí, ó, pegamos o Jui, vamos lá, vamos travar aqui, não quero conversar com ninguém, quero conversar com ninguém, maluco é level 11 igual eu, já veio com tudo lá com a, com a princesa ali, já deu um dano legal na nossa torre, mas vamos deixar, vamos deixar, o deck dele é leve, com certeza deve ter inferno ali, pode ter certeza, isso aí, traz pra cá, traz pra cá o corredor, Puta merda, cara, eu fico puto quando eu erro assim, mano, na moral, vocês não fazem ideia de como eu fico bolado quando eu erro, porra, o dedo escorrega ali, cara, aí você porra dá esse mole, beleza, vamos jogar o golem de gelo ali, passou a frente o golem de gelo, falei pra vocês que ele tinha, tinha porra da inferno, é foda, mano, beleza, não vai dar, não vai dar, galera, não vai dar, vai ser complicado essa partida, vai ser complicada demais, e vamos que vamos, vamos esperar a princesa chegar ali, vamos brotar logo o nosso, isso aí, vamos esperar que a princesa vai chegar lá, será que vai deixar, ele vai deixar bater nela, deixou bater nela, show, show de bola, jogou a gambizinha ali, vamos lá, não tá perdido não, hein, se eu acertar a mão ali com o golem ali, já era, beleza, Ih, rapaz, já veio com a princesa ali, mano, o cara tá rápido no gatilho, aquela princesinha ali tá quebrando a firma, vamos lá, vamos botar aqui o golem, beleza, ele veio pro corredor, vamos jogar aqui em cima do corredor aqui, o mega servo, vamos com tudo, já levou a nossa torre, tá maneiro, Ele vai jogar inferno ali, vai levar de boa, vamos com tranquilidade aqui, entendeu, vamos com tranquilidade, tem muito tempo ainda de jogo, muito tempo de jogo, isso aí, show, 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 Vou jogar ali, eu vou jogar ali, ó, isso, pega a princesa dele, pegou a princesa dele, vou jogar meu golem aqui atrás, a última tentativa, se eu não conseguir, já era, eu joguei ele aqui atrás, beleza, olha isso, goblenzinho da faquinha, show, vou jogar meus, agora eu vou com tudo, hein, galera, agora eu vou com tudo, hein, agora eu vou com tudo, ele jogou a bola de fuga ali, cadê os raios? O relâmpago, cadê o relâmpago? Joga tudo ali, o relâmpagozão ali, ó, beleza, galera, vamos, o golem chegou com tudo, será que vai dar tempo? Não sei, hein, galera, não sei, não, ele jogou aqui o corredor dele, mandou bem, mandou bem, vai levar aqui minha torre aqui, ó, galera, não deu, levei a torre dele lá, deixei pouca vida na torre, ele deixou pouca vida aqui na minha torre, eu tenho que defender ali, beleza, chegamos na morte súbita, jogou a bola de fogo, olha isso, galera, olha isso, Vamos lá, vamos, vamos, princesinha aqui, ó, chegou lá, caralho, olha lá, será lá, olha lá, galera, que jogada de mestre, galera, muito top, essa batalha foi top, mandar um belezinha aqui, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui!